Eu não sou certeza e jovem, só pra tá pra te machucar, já que você tá fofinho Eu se sento e me acabo, eu se sento e me acabo Eu se sento e me acabo, eu se sento e me acabo Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona desculpe que tem outra partida Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai dar problema Vai, vai dar problema, vai dar problema Se minha dona desculpe que tem outra partida Fica de quadro, fica de quadro, vai dar problema, 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 Obrigado.